Música Fala amante da arte, aqui quem fala é Matheus Sales, membro da equipe da 10 Artes E como mencionado no vídeo passado, eu vou estar trazendo para vocês um vídeo sobre os novos lápis da Soltsam Quem não viu o vídeo, o link está aí na descrição Esses novos lápis possuem uma tabela de cores, com as cores e a numeração de cada lápis Para facilitar o trabalho na hora de colorir Então vamos falar com o speed drawing desse desenho que eu fiz aqui Vamos para o vídeo Estou trazendo para vocês o speed drawing do desenho da família Os Simpsons Utilizei para fazer o esboço a técnica de grid, que é a grade E utilizei o lápis de colorir da Soltsam 160 cores É um lápis bom pela variedade de cores Tem cores bem vivas, porém ele lembra giz de cera e eu não gostei dessa parte Os lápis eles são frágeis e tanto a madeira quanto a mina Porém, eu ainda considero que é um lápis que vale a pena comprar ele No momento para fazer a arte final eu utilizei caneta esferográfica preta E para fazer alguns efeitos a caneta posca fina Eu fiz a compra de novos materiais Esse lápis da Fabia Castel 12 cores aquarelável E também Esse papel da Canson 12 folhas Papel A4 aquarelável 300 gramas Vou estar aprendendo aquarela Não sei fazer aquarela, vou aprender e estar trazendo novos vídeos de aquarela para você Dá uma moral aí no vídeo Compartilha para os seus amigos que gostam de arte E confere lá o meu perfil pessoal aí na descrição Meu perfil do instagram cb.sales30 E meu perfil de desenhos da 10.art E até o próximo vídeo, valeu!